Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Leran Timor-Hattete, coloca membro FFDTL e a fronteira se lhe acontece ameaça externa. Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Leran Timor-Hattete, o assunto relaciona a preocupação pública com o plano governo, ato destaca a Força Armada e a fronteira. Leran Timor-Hattete, colocação a Força Armada e a fronteira contra a Constituição RDTL, também o artigo ato Sida Ratnudo Resinem, Constituição Ratete, Força Armada, mas garante a defesa externa e a fronteira no Tassi. A ONU destaca a Força Armada e a fronteira contra a Constituição. Até a própria Constituição dizemos, defesa externa e a Força de Defesa em Lima. Segurança interna e a Polícia em Lima, mas a ONU destaca a Força Armada e a fronteira ameaça. M.... Amãeça website. Pelsравam a Acompanhem os generais de Indonesia cultivam o!. Dia dipend juntajam o Mãeça друзьям de Leran dilatante Força Jun Lau-Hará A campanha, o seminário de balo, quando o fratele coloca militar em fronteira, o que é o que é que está indo. Mas não tem o que é. O que é que é o general do Indonês? O que é que é o time? O que é que é a cooperação? O que é que tem forças armadas? Tanto a fronteira, tanto a railara. O que significa que o que é que é o que é a terra? O Estado de Itá, o Estado de Itá, o qual é a fortcação de balón means? O time nunca saía para isso, o time nunca saía para itar, o time nunca saía para isso, porque o time nunca saía para itar. Eles ainda mecionaram entre os políticos que nós temos que resolver, porque a Indonês foi o de Itá, a fronteira é uma primeira de militares. E a criação foi que a gente pudesse fazer militares. A polícia é civil. Glória para наш看看 é a dignidade, Dizia o militares, no dia o serviço militar. Agora o militar o serviço vale o policial, pois temos e se lança o direito. Ele colocou isso. Ele colocou isso aqui. Ele colocou o ponto no dia de ver o que ele deu. Ele colocou isso. Já o viro, já o viro. Ele colocou o viro. Então, o contrário, oi o serviço, já falava o governo do Brasil, e ainda. O livro foi bem know. Porque ele colocou isso no dia. Ele colocou o viro. Ele colocou o viro. Aí, ele colocou o viro. O viro foi sobre o viro. Antes de ex-presidente da República, José Ramazor Tarratetem, nela concorda com a decisão do governo União que destaca a Força Armada e a Fronteira, também provoca conflito institucional. Bem-vindos, Mênis, Jemén.